Meu nome é Neuza Schleimber, eu sou aqui de Campo Grande. Em 2017, eu fui diagnosticada com câncer, um linfoma não rótico e folicular. E pra minha surpresa, era muito grave, metástase total. Não pude colher a minha medula pra fazer o transplante. Já tinha infiltração nos ossos em 30% também, então era tudo. Fiz as quimioterapias e depois acompanhamento e tava tudo bem, tudo bem. De repente, tudo, tudo de novo. Eu disse, nossa, vou fazer quimioterapia tudo de novo. Então, eu disse, eu vou esperar, vou esperar a consulta de São Paulo. Eu tinha uma médica lá que me acompanhava também. E fiquei em casa, quietinha, de repente telefone em boca. Um anjo, uma pessoa que há 40 anos eu não via, Lorival Reca, de Florianópolis. Ele disse, eu te vi careca no Facebook, eu sei que você tá passando por um problema e eu posso te ajudar. Aquilo soou pra mim como um anjo. Eu disse, o que você tem, não dá pra mim. E ele mandou. Me cadastrou dia 9 de maio e julho eu fui na consulta. Tomei quatro produtos. Tudo que ele falou eu peguei. Tomava, toma, toma à vontade. Tomava duas vezes ao dia que eu não inventava de tomar tanto. Bom, 40 dias depois eu fui na consulta, repeti meus exames lá no Secamar, em São Paulo. E pra minha surpresa, a doutora, nossa, você está ótima. Eu disse, como assim doutora? Eu ali já preparada pra uma receita de quimioterapia e fazer a quimioterapia tudo novamente. Ela, não, você está ótima. Eu tenho uns exames pra comprovar, posso pôr aqui na tela. A minha imunidade estava em 1960, os meus leucócitos. O meu fígado estava ruim, meus rios estavam ruins, estava com anemia. Tudo indicava que o câncer tinha voltado. Eu estava bem ruim. Daí fui na consulta, 5.470 de leucócitos. Nossa! Eu não tinha mais, e eu estou aqui até hoje pra contar essa história. Hoje, meus exames são muito melhores. Chega a 6 mil e tantos. Que é o último que eu fiz agora. Nunca mais se alteraram. Isso tem 5 anos. Glória a Deus! Vamos lá! Olha os cabelos, né? Olha os cabelos, né? Olha os cabelos. É, o produto realmente transforma a vida da gente. Você perdeu os cabelos? Tô, tô, tô. Parabéns, querida. Amém. Amém. Glória a Deus. Pra vocês, uma coisa. Essa empresa é abençoada. Aleluia. Sabe, nós, como diz o doutor Leir, a gente fica doente por falta de nutrição. A gente precisa desse suporte. Você não pode sair daqui sem divulgar isso pras pessoas. É a tua missão. Deus te mandou hoje aqui. Também. E você pode ajudar outras pessoas como eu hoje também. Glória a Deus. Eu entendi isso. E hoje, não só mudou o meu físico, o meu espiritual, né? mas também o teu financeiro. Amém. Amém. Amém.